O negócio é o seguinte, eu vim aqui pra resolver um problema, um bafafá terrível. O negócio é o seguinte, eu recebi esse vídeo aí, mostra esse vídeo aí. Jorge Araújo, meu amigo, por onde você anda? Eu preciso da sua ajuda, por onde é que é apaixonada? Perguntar-se aí, só que eu não posso mais dar raiva, você tá onde? Assim que você ver esse vídeo, me procure, meu amigo, viu? Ai, tô sofrendo muito, muito mesmo, me procure, meu amigo, viu? Me procure. Deu pra ver? Entender? Pois é. Essa pessoa tá sofrendo bastante, chorando aos prantos, não consegue mais sair de casa, vai pro trabalho e quando volta, é um chorobrado, desanimada, triste da vida. E viemos aqui pra tentar resolver, solucionar esse problema, eu tenho certeza que a partir de agora vai dar tudo certo. Ele disse que morava lá. Eu moro na pista. Na pista. Vamos subir. Vamos conversar com ele. Ele vai abrir o coração dele. Vem comigo. Pra não ir contar. Tudo que você anda falando. Pra mostrar que você é de verdade. Dessa vez, não falta coragem. Quer dizer que você, quando sai do trabalho, sua vida é essa aí, né? Uma vida amorosa, uma vida de sofrimento. Triste, né? E como foi isso? Eu não posso nem badalar ainda. Como é? Não posso nem badalar ainda. Não pode nem badalar. Não, eu posso. É uma coisa só. Agora me diga uma coisa. Se ele aparecer aqui pra conversar com você, pra se explicar. Tem uma explicação, né? Como se é apaixonada por ele. Uma explicação é essa? É. Ele é casado, é? Abafé, é. Abafé? Ele é casado. Abafé. Você sabia que ele era casado? Que ele tinha uma mulher? Sei lá. Ele disse que não tem, mas eu descobri. Ele é casado. Você não reparou nas redes sociais dele? Alguma coisa assim? Mas o meu velho nunca disse que é casado, né, pai? Mas ele é casado. Você se apaixonou pelo blogueiro? É o homem da minha vida. É o amor da minha vida, é ele. Casa com ele, vai, perde tudo. Tudo. Mas dorme junto. É aqui mais de uma semana, é aqui uma bicultura. Amor. Amor. É amor, é o amor. Volta pra mim, viu? Morrendo por saudade. Vem, eu quero... Aquela brincadeira, eu falo junto. Aquela brincadeira, hein? Tô nervosa. Mas volta pra mim. Cheguei, que confusão é essa? O que é que tá acontecendo? Eu vi o vídeo. Eu quero saber se você vai escaldar tudo. Você que fala. Não, não, não. Calma, você tá fazendo... Eu não entendi nada, amor. Sim, irmão. Você entra onde aí? Você chegou... Eu vi o vídeo. O vídeo já badalou. Pera aí, cara. Olha pra câmera aí, mano. Eu assisti o vídeo. O vídeo já badalou. Ih, fofoquei. Eu vi o vídeo. O vídeo já badalou. Ela fala do negão. Eu espero que ela não... Tudo não ventilar. E você dormiu aí, foi? Uma vez só. Tá aí, dá choque, viu? O senhor ouviu esse, rapaz? Agora ele não é malvado, não? Não, não sei. Só espero que ele fale a verdade. Não é ele? É uma mistura. Não, não é você, não é você. Aí você já se entregou. Você dormiu aí. Ele dormiu com você. Ele dormiu com você ou não dormiu? Diga só isso aí. Dormiu ou não dormiu? Dormiu ou não dormiu, gente? Do mundo viu? Ele dormiu. Ele dormiu. Ele dormiu aí. Eu tô louca, tá ajudando pelo meu negão. Volta logo, me ajuda, jovem.